A fita métrica não alcança a dimensão azul Crianças se limitam com a cerca de bambu Corações aceleram em momentos de ira Adultos sem caráter são movidos a mentira O clandestino consegue passagem pra Bolívia O ódio é mais comum que celulares na Índia A soberba cega, o excesso de intelecto O fim de matrimônio são pares e botecos A inveja deixa os ossos em decomposição Nenhum reciclador encontra ouro no lixão O amor é amor fina no peito do solitário Deus é o companheiro do jovem presidiário O espírito é a tese que a ciência não ensina Por isso o cirurgião confia na medicina E deixa a estética perfeita no rosto da modelo Mas não pode contar os seus fios de cabelo Deus brilha mais que a luz do sol, toda constelação Tem países e planetas no alcance da sua mão Contra a vitória pra ciência na cura de um lunático Pois Deus é a paz de todo espaço geográfico Deus brilha mais que a luz do sol, toda constelação Tem países e planetas no alcance da sua mão Contra a vitória pra ciência é a cura de um lunático Pois Deus é a paz de todo espaço geográfico A contradação do seu corpo é comandada pelo cérebro A genética dos pais te deram um aspecto A 765 termina a serenidade A transfusão de sangue não passa em credulidade Não criaram a escola de idioma dos arcandes Não precisa de subornos, sim de espírito santo Templos lotados na mensagem da revante A escassez de pregadores com quem se encontra com câncer Talvez 40 dias no Monte das Oliveiras Na dia 380 do menino da biqueira Pra não engatilhar na hora do estresse E acabar algemado dentro do giroflex A fé traduz o mundo pra outro cotidiano Humildade pra Alemanha Comida pro africano na Coreia do Norte Ideias politizadas No Brasil a Bíblia é uma arma legalizada Deus brilha mais que a luz do sol toda constelação Tem países e planetas no alcance da sua mão Contraditória pra ciência A cura de um lunático Pois Deus é a paz de todo espaço geográfico Deus brilha mais que a luz do sol toda constelação Tem países e planetas no alcance da sua mão Contraditória pra ciência A cura de um lunático Pois Deus é a paz de todo espaço geográfico Pois Deus é a paz de todo espaço geográfico